E aí, saiu do CFO, foi trabalhar onde? Fui para o Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha. O que faz lá? Então, lá é a parte de armazenamento e manutenção dos armamentos da Marinha. Então, míssel, torpedo, minas e bombas, parte de explosivo também. Tem os paióis lá que a gente fazia... A gente não, porque não trabalhava junto com a Departamento de Armas. Mas a OM em si, ela cuidava da manutenção e entrega desse material para a Esquadra. E fuzileiro naval também. E aí, os mísseis, assim, eles têm que ter uma manutenção? Assim, como é que funciona? Tipo, como é que funciona a parte de manutenção desses armamentos lá que ficam... Essa pergunta é importante, mas mais importante que isso é... A gente tem míssel para quantas horas de guerra? Se eu falar aqui, é capaz da Marinha vir aqui e me deletar, né? Mas já vai gastar um míssel, já vai gastar um míssel. Se jogar todos os mísseles de uma vez, a gente não tem para nenhuma hora, né? Mas eu vou dizer que... É só jogar todos de uma vez. Eu vou dizer que tem bastante míssel moderno, né? Ainda estava em fase de modernização, né? A OM estava recebendo a parte do armamento do Scorpene, que é a parte do submarino nuclear. Então, estava desenvolvendo a parte do Exocê, da oficina do Exocê. E do Torpedo também, né? Vai mudar a parte do Torpedo. Então, assim, tem bastante coisa. Mas a questão de manutenção, ela precisa fazer algumas coisas que é preventivo. Tem nos manuais dos próprios fabricantes, né? Então, ela cumprir aquela rotina. Mas esses mísseles, todos eles estão sofrendo atualização, você falou? Modernização? Então, dependendo do armamento, por exemplo, nem todo navio, por exemplo, o submarino novo não é o mesmo Torpedo. Então, eles trocam. Aí é o F-21, que é o Torpedo, que é diferente. É o motor elétrico. Já o MK-48, que era o torpedo dos submarinos antigos, era o motor a combustão. Então, já muda o tipo de logística, o tipo de armamento. E o... É só para deixar clarecer, né? A Marinha opera hoje com o submarino classe Tupi. Sim. E aí, a Marinha está desenvolvendo através do programa de submarinos, que é o ProSub. Comprou, por meio da França, lá, os classes Corpene, que é um submarino classe francês, que vai ser chamado aqui no Brasil de classe Rachuelo. Sim. E eles são diferentes, o sistema de armamento, assim, ou para o Torpedo não dá para reaproveitar o da classe anterior, não dá para, tipo... São diferentes. Ou dá para fazer uma adaptação. Não, não é tão simples. Porque são diferentes até a parte de saída de dentro do tubo, né? Tem Torpedo que ele já sai do tubo, vamos dizer assim, com um hélice rodando para sair. Tem Torpedo que ele toma uma pancada e vai, entendeu? Então, ele é expulso do tubo. Então, dependendo do armamento, não é todo armamento que se adapta, não. Então, quando a Marinha fez esse contrato, ela assinou para ter o F-21, que também é francês, né? Então, teve que modernizar uma oficina só para o F-21. Lá no Semasmo, né? No Semasmo. E o francês, ele é expulso ou ele já sai... Tu lembra? Sabe o quê? Ah, não lembro. Não lembro se ele é expulso. Porque eu não trabalhava diretamente com a parte de armamento, né? Então, mas assim, acompanhava também o pessoal conversando. Conhecia a parte da rotina das oficinas também. Mas eu trabalhava mais com a parte de apoio logístico, porque engenheiro mecânico acaba vindo dono de embarcação, né? Então, era dono de embarcação e viatura. É porque não é uma OM que tem muitas funções de mecânico lá, né? É muito eletrônico, químico... Eletricista. Eletricista tem bastante. Assim, mecânico até pode ter, mas não é... Teria no Minas e Bombas, talvez por causa do funcionamento dos dispositivos. Na parte quando o motor era combustão, vai fazer sentido. O míssil do torpedo. Mas como assim, o engenheiro lá, nessa parte de manutenção, ele não fazia nada que fosse diferente do manual, então, talvez não precisasse tanto de tantos engenheiros lá no profissional de mísseis. Entendeu?